É desse jeito, basta um feriado ou fim de semana de sol, que as represas da região ficam lotadas por banhistas que procuram lazer e diversão. O lago da usina de Capimbranco atrai pela belíssima visão que proporciona. O rio Berabinha é outro atrativo. Este ponto, às margens da BR-050, conhecido como Poção Azul, é parado obrigatória para quem procura sombra e água fresca. Famílias inteiras marcaram presença, mas com muita responsabilidade e sem perder de vista as crianças. Está a família toda, meu pai, minha mãe, tudo isso. Divertindo aí, pulando aí. Diverte todo mundo com responsabilidade e todo mundo com cuidado. Todo mundo com cuidado. Vai voltar para casa cheio de alegria e refrescou. Oh, que bom. Destaque para este banhista. Deu exemplo de precaução e usou o colete salva-vidas. A gente não pode abusar, principalmente, das águas do rio Berabinha. Eu pratico esporte aquático, já tem mais de 30 anos. A gente entrou na água, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Proporcionalmente, no ano passado, nós tivemos 12 mortes por afogamento, em 2010. Este ano, diminuímos esse índice, até neste mês de outubro, para 3 mortes por afogamento. Isso se deve, principalmente, é lógico, ao trabalho de prevenção do Corpo João Beza, a divulgação desse trabalho, junto à comunidade, que faz com que esse índice diminua.